Olá, eu sou Edu e este é o canal Edu Divulgações. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, irei mostrar para vocês um pouco da realidade aqui do semiárido baiano, que estamos há aproximadamente cinco meses sem chuva e este é o retrato da realidade aqui no interior da Bahia. Estou na região de Rafael Jambeiro, cerca de 200 quilômetros da capital baiana, Salvador. E é aqui, nesse pequeno pedaço de chão, castigado pela falta de chuvas, que vocês vão acompanhar comigo o cenário simbólico que retrata o sertão e o nordeste brasileiro. Em meio a Mandacaru, entrelaçado nos galhos de Jeremias seco e o capim, que já não existe mais, vemos esse cenário deslumbrante e, ao mesmo tempo, uma tristeza ao ter que relatar uma situação precária, a falta de alimentos, causando a fome e até mesmo a morte de animais, que é o que vocês vão ver logo a seguir. Vem comigo! Vem comigo! E, além da falta de comida, capim, o principal alimento do gado, ainda temos que enfrentar a realidade da falta de água, que é essencial para hidratá-los. O Mandacaru, como chamamos aqui no sertão, que, neste período de seca, faz parte da alimentação bovina, e, infelizmente, nos deparamos com este cenário triste e simbólico do nosso sertão. E, infelizmente, nos deparamos com este cenário. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.